E aí manos, tranquilo? Eu sou o GQ, estou aqui trazendo galera mais uma gameplay pra vocês, dessa vez no BNG Drive rapaziada. E se vocês curtirem o vídeo, deixe seu like aí e se inscreva se você não for inscrito, beleza? Galera, a parada é o seguinte, vou lançar uma nova série aqui no jogo, que é a série Reformando Carros, mano. Porque eu curto muito essa parada, mano, de você catar um carro velho aí, um carro totalmente destruído e dar uma aparência nova, deixar o bicho lindão, tá ligado? E se liga só, recebi a informação de que tem um carro muito, muito destruído aqui no mapa e hoje eu vou buscá-lo, mano. E se liga só, tô com o meu guinchão, tiozão, mano, essa parada vai ser muito top. Então se vocês curtirem a série, comente aí que eu continuo trazendo, beleza? E detalhe galera, hoje eu vou estar jogando no volante, beleza? Vambora. Então tá, malucão, vambora, tiozão. Acho que eu vou deixar na câmera de primeira pessoa mesmo, ó. Vou jogar no automático porque eu tô com preguiça de trocar as marchas, mano. Eu sou preguiçozão, tiozão. Eu sou preguiçozão, mano. Eu acho que eu vou ir alternando as câmeras, né? Vou colocar um pouquinho em terceiro aqui, ó. E aí, fi, fica reto aí do olhinho. Ai, meu Deus. Vou ter que ajeitar a câmera, velho. Eita! Tá saindo de traseira, hein, mano? Esse caminhão é forte, hein, mano? Nunca critiquei, malucão. Você é louco, fi? Fazer a curva um pouquinho mais aberta aqui, ó. Pra não bater, né, mano? Ó, mano, ó o barulho da turbina, velho. Nossa, mano, eu achei isso muito da hora, velho. Detalhe, nós temos que pegar a rodovia, galera. E a informação que eu recebi é a seguinte. O carro, ele está na região da praia, mano. Então a gente vai ter que achar uma região litorânea. Na verdade, essa cidade é numa região litorânea, tá ligado? Porém, o carro, ele está especificamente na areia, na praia mesmo, tá ligado? Vamos pegar essa curva pra direita. Mano, eu só tô ficando revoltado, mano. Por que que a minha câmera não tá ficando atrás do... Agora ficou. Beleza, né? Como é que faz pra ir pra rodovia, mano? É aqui mesmo? Caminho certo, tiozão. Vambora, mano. Seria da hora que tivesse tráfego, né, mano? Agora a gente ficar sozinho aqui na cidade é meio complicado, né, mano? Tá dando aquela cantada de pneu violento, ó. Mas, mano, tá suave, tiozão. Vamos acelerar a funda aqui, ó. Que já já a gente vai chegar lá, hein, mano? Colocar um pouquinho em primeiro aqui. Manter o realismo, né, mano? Ó, 100 por hora com guinchão, tiozão. Encosta no assento aqui, no caso, ó. Pode dormir um pouquinho, tá ligado? Daquele modelão, parceiro. Tá ligado? O pique da betoneira véia, mano. Cê é louco. Olha que túnel da hora, mano. Olha o pneuzinho cantando, hein? Ai, calma aí, filho. Calma aí, parça. Tem problema não, galera. Deixa o pneu cantar, mano. O pneu tá novo mesmo, tio? Cê acha que o caminhão vai sair de traseira? Sai nada, mano. Ou sai, né? Eu não sei. Vamos tentar dar um cavalo de pau? Não, não vou não, mano. Vai dar merda isso daqui, filho. Eu não manjo muito não, tá ligado? Eita! Calma aí, filho. Eita! Ai, ai, calma. Calma. Calma aí, parceiro. Nossa, mano. Esse volante parece um bambolê, maluco. Se parar, aí chegou, hein? Cadê? É aqui a praia, mano? Nossa, pior que eu não lembro onde é a minha garagem, mano. E agora? A gente vai ter que achar uma oficina por aí, velho. Deixa eu pegar aqui pra esquerda, mano. Aí. A areia tá aqui, galera, ó. Eita, mano. Olha a construção aqui, filho. Quase que eu bati. Ali, ó. Tô vendo o carro, ó. Tá ali na esquerda, mano. Como que a gente vai fazer pra descer ali, mano? E agora? Ah, tem uma parada aqui de pedestre, mano. Ixi, mano. Vou ter que dar um 360. Um 180 aqui, ó. Tem que abrir bem. Vou ter que virar tudo, mano. Será que vai? Tomara, hein, mano. Ai, meu... Eita, velho. É, foi, mas não foi bem do jeito que eu queria, tá ligado? Mas foi, né, mano? Ih, na areia aqui é meio zoado, hein? Nossa, mano. Olha isso, mano. Olha a situação desse carro, tiozão. Roda embaixo do carro, mano. Nossa senhora, velho. Na moral, mano. Será que liga? Vamos testar aqui, ó. Ó, ligou. Tem motor, galera, ó. Mas ali anda, velho. Ah. Não adianta nada andar sem roda, né, mano? Ele engrena tudo, mas não tem roda, mano. As rodas caíram, tiozão. Apodreceu o eixo, maluco. Deixa eu ver se consigo colocar ele aqui em cima do guincho, mano. Ah, esse aqui vai ser um trampinho, hein, mano. Tomara que eu consiga de primeira, velho. Eita, tá tortão, mano. Chico Caroço Torteiro, mano. Meu Deus. Vai ser caroço pra arrumar isso aqui, hein. Ó lá, agora eu puxei demais. Ô, beleza, hein. Focou pra cá. A roda já brotou ali. Eu acho que a roda... Tipo assim, o eixo apodreceu. A roda, ela... Ela, tipo, ela não caiu. Ah, não. Agora caiu. Eu achava que ela só tava presa, tá ligado? Aê. Colocamos o carro no guincho, galera. Só que agora a gente vai ter que achar uma oficina, mano. Eu não sei onde é a minha oficina, mano. E agora? Eu acho que a gente pode usar de oficina, mano. Ó. Tem vários pontos aqui no mapa, tá ligado? Tem como a gente subir as montanhas, ó. Tem uma cidade pequena ali. E tem um aeroporto, mano. Onde a gente pode, tipo, usar o hangar como se fosse a nossa garagem, ó. Vamos dar uma olhada nessa cidade pequena aqui. Vamos ver se tem alguma coisa interessante, tiozão. Ó, tem uma garagem aqui, velho. É um hotel, provavelmente. Ó, a gente pode usar aquela garagem ali, galera. Ou essa, ó. Nossa, eu gostei dessa casa aqui, na moral, mano. Só que não tem garagem, não tem problema. Não, vou usar essa daqui, ó. Essa casa aqui, ó. Vai ser a minha... Meu quartel general, fi. Agora vamos ver como que a gente vai fazer, ó. Pega ali, passa por ali. Ó, tem outra casa aqui, parceiro. Tem várias casas espalhadas, ó. Tem garagem? Não. Eu não vou reformar o carro assim, não, fi. Então, a gente vai ter que sair da areia. Seguir ali, pegar esquer... Ah, facião, mano. Você é louco, tiozão. Vamos pegar o... O nosso guincho aqui. Acho que é melhor eu dar uma ré, né, mano? Dar uma ré. Aí, rapaziada. Vamos dar aquela rézinha que a buló... Ué. Não deu ré, fi? Oh, meu Deus. Agora deu, mano. O cara não sabe nem engatar a ré, tiozão. Vambora, rapaziada, ó. Vamos virar tudo, esterça tudo antes daquele modelo. Pixa-se-pererê, ó. Aquela roda ficou, mano. Mas assim... É uma roda véia, mano. Então, assim... Eu não faço questão de pegar, tá ligado? Já que eu vou reformar o carro, eu vou ter que colocar uma coisa mais nova, né, mano? Eu vou abrir bem aqui, ó. Vocês vão ver o trambique que eu vou dar aqui, parceiro, ó. Tudo, mano. Na calma, velho. Pro carro não cair, fi. Fazendo tudo na calma, ó. Só a bombadinha no acelerador. Ai. Nossa, aqui moeou. Aí. O carro ficou numa angulação meio estranha ali, mas deu certo. Aí, fi. Olha o barulho da... Mano, esse barulho da turbina é muito da hora, velho. Meu Deus, mano. O bagulho é enchendo. Olha, mano. Pegar a esquerdona. Caiu outra roda, não tem problema. Eu não tenho mão mesmo aqui no jogo pra pegar, tiozão. Então não adianta não. Ai, vai cair, vai cair, vai cair, vai, vai cair. Não caiu. Beleza. Melhor eu ir em primeira pessoa que eu fico mais despreocupado, mano. Se cair, caiu, mano. Só que eu vou dar aquela dosada nas curvas, né, rapaziada. Não vou sair fazendo as paradas que nem louco também, ó. Eu tô acelerando agora, só que eu não tô fazendo curva brusca, mano. Então eu sei que o carro não vai cair, tá ligado? Ó. Tudo na calma, velho. E por incrível que pareça, eu consigo sentir o carro aqui atrás, velho. Você acaba sentindo porque o volante, ele começa a dar umas balançadas, tá ligado? E essas balançadas que ele dá é por causa do carro que tá lá atrás mexendo, mano. É isso que é o da hora, velho. Passamos aqui a primeira casa então, ó. Vou dar aquela reduzida. Porque aqui a curva é um pouquinho mais fechada, ó. Ó. Tudo na calma, mano. Trabalhar na calma. Aí. Vambora, fi. Outra curva fechadinha aqui, mano. A gente precisa chegar inteiro lá, pelo menos. Já estamos chegando na cidade, ó. Ê, curvinha, filha da mãe, hein? Tá dando trabalho, hein? Bastante calma, ó. Eita, frear aqui, ó. Frear aqui. Acho que a gente tem que pegar a esquerda, galera. Ih, agora moeu meu rolê. Não sei o caminho, hein, mano. Não tem GPS. Bastante calma. O cara define o quartel general dele. Ele não sabe chegar lá, maluco. Eu sou loucão, mano. Ah, mas deu certo. Era esse caminho mesmo, ó. A cidade aqui, ó. Agora eu quero ver pra não entrar na casa, rapaziada. Aqui a casa, ó. Eita, mano. É mais apertado do que eu pensava, hein. Nossa, mano. Ai, 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 ai. Será que entra, velho? Nossa, mas nem que a vaca tuça, tiozão. Ah, rapaziada. Eu vou tentar, mano. Tô com medo do carro cair, ó. Vou esterçar tudo aqui, mano. Mas eu acho que vai pegar, ó. Não vai entrar, não, mano. Eu acho que não vai entrar, mano. Vira tudo agora. Não vai entrar, mano. E o carro tá caindo ainda, ó. Acho que eu vou ter que usar essa outra casa aqui como garagem, galera. Ah, esse carro vai cair. Filha da mãe! Não! Ó, rapaziada. Só pra falar que eu não tentei, mano. Só fazer o seguinte, mano. Ó, será que esse carro de mão não tá com o freio de mão puxado, não? Porque o bicho cada hora mexe, mano. Vai, caminhão. Quebrou o caminhão agora? O que aconteceu? Eu vou tentar entrar de ré, galera. Eu vou tentar entrar de ré aqui, ó. Ô, cavalo mesmo. Bati de novo, mano. Mas eu acho que nem de ré vai dar, na moral, mano. Até que é missão impossível, filho. Na moral, tiozão. Olha isso, mano. Não entra de ré, ó. Porque eu não tenho espaço pra abrir, velho. Na moral. Vai dar, não. Agora que eu calculei certinho. Dá aquela rézinha marota aqui, ó. Vamos tentar entrar naquela garagem ali, ó. Aquela ali dá pra entrar de boa, mano. A gente pode pegar até o pedaço da grama ali, tá ligado? Não tem problema nenhum, filho. Pera aí, pera aí, cavalo. Calma aí. Calma aí, calma aí. Aí, agora vai. Esterça tudo. Pegou um pouquinho ali? Ainda não. Só vai um pouquinho pra frente, ó. Beleza. Esterça tudo de novo. Volta um pouquinho, ó. Senão vai pegar na outra parede aqui. Ó, ó. Ó o jeito que nós vai, tiozão. Opa, bati. Galera, vamos reformar esse carro agora, ó. Mano, o negócio tá uma betoneira, filho. Totalmente destruída, tiozão. Se liga só, mano. Vou reformar ele, filho. Vocês vão ver. E, rapaziada, deu trabalhão, manos. Mas o carro finalmente ficou... Mano, o carro tá pronto, filho. Olha só. Coloquei aqui, ó. Modifiquei totalmente, né? O carro em questão de motor. O carro tá com o motor 5.5. Turbão no estágio 3 aí. Esse carro, mano, provavelmente ele deve tá com uns 300 cavalos, tá ligado? Dei aquela rebaixada cabulosa pra dar estabilidade aí pro carro. E, mano, funilaria eu não preciso nem falar, né, mano? Dei uma recapeada nervosa aqui no carro, tiozão. Se liga só, mano. Na moral, tiozão, é outro carro, manos. E o que a gente vai fazer agora, galera? Vamos fazer aquele test drive cabuloso, ó. Se liga no corte, mano, ó. Ó o corte da criança, maluco. Mano, o carro tá da hora, hein, mano. Vambora, filho, ó. Ó como é que sai de traseira, maluco. Cê é louco, mano. Podia colocar um controle de tração nele, né, mano? Ó. Eita, estourou o motor. Mas já? Caraca, mano, acabei de reformar o carro, fi. Nossa, mano. NA reforma, galera. Deixa eu diminuir a pressão desse turbo, então, né, mano? Colocar estágio 1, mano. Motor não aguentou, não. Caraca, fi. Vamos tentar agora, vai. Pode ser que agora dê certo, hein. Colocar aqui, ó. Deixa na câmera de primeira pessoa, vai. Tá cantando o pneu também, mas parece que tá aguentando mais, ó. Pegar pra cá que a gente vai pegar a rodovia, ó. Mano, o carro tá pulando, hein, fi. Essa fixa aqui tá violenta, hein, mano. Ó. O bicho tá só quicando, tiozão. Fazer as curvas bem devagar aqui. Pneuzinho aqui, Yokohama, né, rapaziada? Pneuzinho importado aí, tiozão. Usado aí pelo Vin Diesel, maluco. Cê é louco, fi. É, pelo que eu percebi aqui, mano, essas alterações que eu fiz no motor, velho, o que que aconteceu? Eles deixaram o carro muito forte em questão de força, tá ligado? Mas em relação à velocidade final e essas coisas, mano, eu acho que a alteração aí não foi muito pra isso, tiozão. O negócio virou meio que um opalão, fi. E outra, mano, tá rebaixado também, eu quero mais a chave at, tiozão. Não quero pegar muita velô, não, rapaziada. Vamos acelerar aqui pra ver, ó. Eita, mano. Nossa, bateu tudo, fi. Se pá, amassou alguma coisa, hein. Nossa, mano. Cavalei feio com o carro, mano. Deixa eu dar aquela reformada aqui, né, mano. Ó o pneuzinho cantando, moleque. Ai, vamos com calma, rapaz. Nossa, passei na lombadinha ali, ó. Vamos acelerar, galera, ó. Eita, filha da mãe. O que eu falo pra um cara desse, hein, mano. Vamos tentar, vamos tentar, ó. Eu quero pegar uma velocidade final boa aqui, mano. O carro saiu de traseira ali, mano. Complicado, hein. 150. Calmou, ó. Ah, velho. Será que ele tá com problema de estabilidade, mano? 150 por hora. Eu nem consigo controlar o carro, filho. Oh, beleza, hein. Que beleza de carro, hein. Se for numa retona, eu acho que dá, rapaziada. Mas aqui, fazer curva com esse carro acelerando, mano, ó. Bastante segurança, ó. Tô segurando bem aqui. Tirar o pé um pouquinho. Ah, velho. Vai cagar esse carro, na moral, tio. Moral, mano. Última tentativa, hein, filho. O negócio é o seguinte. Eu vou esgrelar mesmo o motor do bicho aqui, mano. Vou acelerar como se não tivesse amanhã, rapaziada. Eu quero pegar o top speed nele, mano. O 0 a 100 dele tá bem bacana, ó. Tá acima da média aí. Agora vai, hein. Vamos pegar uns 200 pelo menos, maluco. Só pra falar que deu certo, mano. 200, beleza. Ó lá, ó lá. Tá quicando muito. Calmou. Calmou, beleza. 220. Tá indo bem, mano. Tá indo bem. 220 pegou. 230. Ai, vai ter curva ou já vai dar PT já, mano. Ai, será que dá pra fazer essa curva? Ai, não, 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 não. Ah, velho. Ah, mano. Moiou o peão, rapaziada. Mas, mano, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram e quiserem aqui que eu faça mais reformas nos carros, comente aí que eu trago pra vocês, beleza? Tamo junto, galera. Abração e falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.